Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é mentalize uma pessoa, pense na pessoa para você ter a sua resposta de um determinado assunto que você quer saber, se você que de repente quer saber dessa pessoa, você vai pensar nessa pessoa para você ter a sua resposta. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, mais um super vídeo no canal para vocês, tá bom? Quero agradecer a todos que aqui estão, vocês que participam todos os dias aí, tem ajudado no crescimento do canal, eu só tenho a agradecer vocês, tá bom? Mentalize a pessoa que você quer saber, mentalize a pessoa que você gosta, traga a sua energia aqui para o nosso canal. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, então adapte o que vai ser falado aqui à sua situação, tá? Ou faça uma consulta particular com a sua energia, que é o mais apropriado, tá bom? Não tome decisões baseadas no que sair aqui, porque é uma energia para várias pessoas, são muitas pessoas, são muitas energias, então, para você poder tomar uma decisão, faça uma consulta particular. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? Com a sua energia. WhatsApp está na tela do vídeo aí, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, de oito horas, de segunda a sábado. E fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Mentalize a pessoa que você gosta, a pessoa que você quer saber, tá? E vamos dar início à nossa tiragem. Opção um, pai algum. Opção dois, mãe ou chum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado, está casado, mora junto, já morou junto, adapte a sua situação. Para quem já teve relacionamento sério. Opção três, é a mãe e a sã. Opção quatro, é o pai e o chosse. Para quem estava conhecendo alguém ou já conhece alguém, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Tudo bem explicadinho para que você possa entender, tá bom? Então, vamos dar início à nossa tiragem para quem escolheu a opção número um do nosso querido pai algum e quer saber sobre essa pessoa que você vai mentalizar agora. Mesmo explicando dessa forma, tem gente que vai nos comentários. E para quem está casado, o Exu, é a opção um e a opção dois. Presta atenção no vídeo, meu. Eita, Lelê. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Tem gente aí que adora quando eu chamo os outros de Exu, né? Quem dera que a gente fosse Exu, tão evoluído assim, né? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Traga a sua energia para cá. Mentaliza tudo aquilo que você quer saber, tá? Opção número um, a opção do nosso querido pai algum. Vamos ver aqui agora, nesse exato momento, o que os oráculos têm para te dizer sobre a pessoa que você está mentalizando nesse momento. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos dar início à nossa tiragem. Opção um, pai algum, esse poderoso e maravilhoso orixá. Canal Enigma do Oriente, você já sabe, né? Não precisa falar. Olá, eu sou Igor Silva. E vamos aqui agora descobrir tudinho. Com o nosso querido pai algum. Pessoal, é muito importante você se conectar com a energia, tá? Você ser positivo, ser positivo para você atrair as coisas boas para a sua vida. Eu coloquei alguns relatos no site aí, no canal do YouTube aí, com pessoas que estão conseguindo os objetivos porque estão ligando o seu lado positivo. Então, seja você também mais uma pessoa dessa, fortaleça o seu lado positivo para que você tenha os seus objetivos alcançados, tá bom? Vamos iniciar a nossa tiragem aqui, para quem escolheu a opção um, do pai algum. Com a carta Cavaleiro de Paus, pessoal. Mentalize uma pessoa e tenha a sua resposta. Carta Cavaleiro de Paus. Começamos da seguinte maneira. Esse ser humano aí que você mentalizou, essa pessoa tem sim vontade de se comunicar com você, tá? Essa pessoa ainda tem sentimentos por você também, quer se comunicar. É uma pessoa que ela vigia, ela ou ele vigia você, tá? De uma certa forma. Essa pessoa gosta de você e essa pessoa, ela necessita muito de... Como eu posso dizer para você, de uma forma que você consiga entender. Essa pessoa necessita muito ainda de você, de uma certa forma. Por quê? Essa pessoa tem muito desejo por você ainda. Dependente da situação de vocês, esse ser humano espera ter uma oportunidade para demonstrar ainda que gosta de você e que ainda tem aquela atração forte por você. E essa pessoa aqui espera sim que alguma coisa aconteça que possa reaproximar vocês, tá? Essa pessoa, ela acredita muito que se tiver uma oportunidade ainda, vai agarrar, tá? Para poder iniciar alguma coisa com você. Para que ela possa realmente conseguir colher alguma coisa ainda de um possível relacionamento, de uma possível amizade com a vida, de uma possível reconstrução familiar. Aí você adapta a sua situação. Mas para muitos de vocês é uma pessoa que você já morou, já namorou, já casou. E esse ser humano aqui não esquece você e tem por si só a vontade ainda de ter a família com você. Reconquistar a família ou fazer uma família com você ainda, tá? Essa pessoa, ela tem ainda a esperança de ter um compromisso sério com você. Esse ser humano é um ser humano que vai se esforçar para poder ter uma nova oportunidade com você, tá? E essa pessoa acredita que dará tudo certo para que vocês possam se reaproximar. Essa pessoa nutre essa esperança. É um ser humano um pouco imaturo em determinados momentos. Faz as coisas até mesmo sem pensar direito. Mas é uma pessoa que ainda te deseja muito, tá? Embora para algumas pessoas esse ser humano pode ter errado, mas existe sim uma energia de arrependimento. Essa pessoa passou por cima do orgulho já. Por isso que essa pessoa vai sim tentar te fazer algum tipo de convite. vai te chamar para sair, vai te mandar mensagem. Por quê? Essa pessoa vai tentar criar uma oportunidade para que vocês possam ter alegria novamente. Muitos de vocês vão ter uma chance de conversar com essa pessoa e essa pessoa vem com leveza, vem com alegria, vem demonstrando para você que sim, está disposto ou disposta a facilitar o contato entre vocês para que vocês possam sim se acertar, tá? Essa pessoa hoje, ela entende, tá? Aonde for que ela esteja, ela entende que no coração dela ou dele existe uma coisa oculta, que é o quê? É o amor que essa pessoa ainda sente por você. Por quê? Essa pessoa pensa em você, deseja você, e isso traz para essa pessoa uma confusão mental. Por que confusão mental, Igor? Porque esse ser humano pode ter outra pessoa, sim, estar infeliz e acabar com essa situação para poder ter você novamente, para poder criar uma oportunidade para que vocês possam ter um elo de novo e tentar acertar as coisas, né? Haverá uma movimentação rápida onde esse ser humano aí vai se comunicar com você com rapidez mesmo para poder evoluir essa situação. Para muitos de vocês, vem uma mudança positiva. Tem gente aqui que já está há muitos anos até longe sem saber dessa pessoa, tem pessoas que estão meses e outras acabaram de acontecer. Mas o que eu posso te falar é que vem um período de vitória aí, tá? Se a pessoa está pensando melhor, essa carta do carro indica paixão e romance, gente. E um período de vitória pela frente. Ou seja, pode ter certeza que vem uma oportunidade de novos caminhos, tá? Onde você vai ter que tomar certas decisões em relação a essa pessoa. Mas que você vai ter a oportunidade, tá? De estar frente a frente com esse ser humano, você vai estar. Pode ter certeza. E é o seguinte, vem a felicidade que você tanto quer. Você vai ter notícia dessa pessoa e você vai ter a certeza que essa pessoa não te esqueceu que está apegada a você, entendeu? E com isso, você vai recordar os momentos felizes também. Por isso que há essa oportunidade dessa reconciliação. Querendo ou não, gente, existe saudade, existe sentimentos aqui, tá? Claro que também tem mágoas, tem alguns rancores. mas se vocês querem essa pessoa, aí você tem que botar na balança e ver o pró, ver o contra e facilitar ou até mesmo esquecer de vez. Mas o mais legal aqui é que essa pessoa vem, sim, de uma forma diferente, querendo ofertar o amor, querendo se comunicar, querendo demonstrar os sentimentos, trazendo, de uma certa forma, uma notícia importante que vai, sim, te deixar bem feliz, tá? E isso vai fazer com que você possa se sentir valorizado ou valorizada. Essa pessoa vem se declarando para você, demonstrando uma paixão forte, demonstrando aí que você é uma pessoa importante para ele ou para ela. Muitos de vocês vão vivenciar esse relacionamento ainda, tá, gente? E aqui eu não falo coisas bonitinhas, não. Aqui está saindo nas cartas, essa pessoa volta mais romântica e volta de uma forma melhorada, onde vai, sim, tá, te valorizar. Essa pessoa, hoje, tem um arrependimento forte por não ter feito isso na oportunidade que teve. Não entendeu? Mas, sempre há tempo para corrigir, né, gente? Sempre tem tempo para corrigir e sempre tem tempo para poder acertar o que está mal falado, o que não deu certo. Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Não cabe a gente julgar quem está errado ou não. Bom, isso é sobre a pessoa que você mentalizou, tá? Pessoa que já morou com você, que você já teve algum tipo de relacionamento. não é notícias importante e algo inesperado vai fazer com que vocês possam ainda estar juntos. Essa foi a revelação do Senhor Ogum, o Pai Ogum trouxe para você. Se você aceita o que foi falado aqui, coloque nos comentários. Eu permito, eu aceito o que o meu Pai Ogum trouxe ou está trazendo para mim, tá? Coloque nos comentários. Eu permito que o Pai Ogum mude a minha vida, mude essa situação. Se você tiver fé, pode acreditar que vai acontecer. Vou tirar um recado do coração para essa situação aí que o Pai Ogum trouxe para a gente, né? Recado para essa situação aqui, ó. Ele te ama e pensa em você. Olha que maravilha. O universo está falando com você, gente. Ele ou ela te ama e pensa em você. Canal Enigma do Oriente não combinou com a sua realidade? para você que já foi casado ou está casado, se separou, veja a opção número 2 da Mãe Ogum. Canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp estará na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove horas de segunda a sábado, tá, pessoal? A resposta é via gravação de áudio ou de vídeo pelo WhatsApp. traz a sua energia para cá. Você está no canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Eita, vamos que vamos, hein? Salva a minha Mãe Ogum. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Oraie, minha Mãe Ogum. Quem ama a Mãe Ogum, coloque nos comentários aí. Vamos ver o que a Mãe Ogum tem para você hoje, ó. Salve a Mãe Ogum. Mentalize a pessoa que você quer saber. Traga a energia dessa pessoa para cá. E vamos dar continuidade à nossa tiragem, tá bom? Salve, Mãe Ogum, que a Mãe Ogum abençoe a todos que aqui estão. Vamos ver com a Mãe Ogum o que o universo traz através da Mãe Ogum para você. Mentalize aí a pessoa que você gosta. Lembrando que a opção dois são para pessoas também que já tiveram um relacionamento com essa pessoa, tá, pessoal? canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar alô para Bruna, do Dom Cigano, para Bruxa, minha querida amiga Bruxa. Quem for lá no canal da Bruxa, pessoal, e falar, o Igor mandou um abraço para você, pediu para você falar para ele o meu nome, que aí eu vou ganhar a promoção dele de cinco perguntinhas, Bruxa. ou melhor, vamos fazer melhor? Quem for lá no canal da Bruxa e falar, Bruxa, faz live com o Igor. E ela usar o seu nome, ela falar o seu nome para mim, eu vou te dar cinco respostas. Quem quer ver o canal Enigma do Oriente e a Bruxa fazendo live juntos? Vai lá, fala com a Bruxa, bota lá nos comentários, faz live com o canal Enigma do Oriente. A pessoa que ela me disser, o nome vai ganhar cinco perguntas. Você vai no comentário e vai falar, Bruxa, eu sou fulano de tal, gostaria de ver uma live sua com o canal Enigma do Oriente. Só isso, com o Igor. E ela vai me falar, eu vou ver o comentário, eu vou escolher uma pessoa para ganhar cinco perguntas. Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente, mentalize uma pessoa e mentalize uma pessoa e faça e escute o que o Inverso tem para você. Começamos aqui com a carta Rei de Paus da Mamãe Oxum. Para você que já foi casado, já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver aqui agora na carta Rei de Paus. É, Rei de Paus. O que o Inverso tem para te dizer sobre essa pessoa? Bom, para iniciar a nossa conversa, essa pessoa está tomando coragem, tá pessoal? Essa pessoa está tomando coragem para tomar uma iniciativa, tá? Essa pessoa tem muito desejo sexual por você ainda e vejo uma fluidez, tá? Eu vejo que essa pessoa quer construir a família por você. As energias estão ótimas para poder estruturar esse setor da sua vida. Ou seja, essa pessoa que você pensou tem sim vontade de ter uma base familiar por você. não é ilusão da sua parte não, tá? E essa pessoa tem um papel importante na sua vida, tá? De uma certa forma, você não consegue esquecer esse ser humano, muito menos essa pessoa consegue te esquecer também. Vejo aqui através dos oráculos, tá? Os oráculos de hoje estão respondendo para você o seguinte. Essa pessoa ainda tem muito apego a você, é uma pessoa que falta-se imaturidade para ela. Essa pessoa é desconfiada e tem receio de perder o que encontrou. Essa pessoa hoje tem muito medo de te perder de vez mesmo, tá? Por isso, esse ser humano está com um ponto de vista diferente e não consegue te esquecer de jeito nenhum. Essa pessoa hoje não está longe, desculpa, não está bem longe de você. Essa pessoa entende que tem que mudar algumas coisas, alguns vícios para poder sim conseguir uma nova oportunidade com você. Esse ser humano aqui hoje chora pelo leite derramado. É uma pessoa que sabe que errou, não esconde isso, hoje a ficha caiu, a vida desse ser humano não está tão boa, tá? Provavelmente muitos de vocês que estão vendo esse vídeo foram traídos ou traídos por essa pessoa. Esse ser humano hoje tem um arrependimento muito grande por isso, tá? Mas também não vai desistir de tentar resolver essa situação. Essa pessoa hoje se acha e acredita que tem capacidade para resolver essa situação, tá? E sim, trazer para essa parceria de novo uma nova oportunidade. Essa pessoa, gente, hoje reconhece que errou com você. As coisas estão muito ruins para esse ser humano, o arrependimento é muito grande, essa pessoa te desapontou, sim, tá? E hoje tem muitas dúvidas se você vai perdoar ou não essa pessoa. Por mais que esse ser humano saiba que você gosta, essa pessoa sabe que errou e acredita que esse é um peso para a relação de vocês. Por isso que esse ser humano vai tentar ter amizade com você novamente, para aos poucos ganhar o seu carinho, ganhar a sua atenção, para poder tentar renovar a vida, equilibrar as coisas entre vocês, tá? Vocês têm, sim, um relacionamento kármico, vocês têm uma ligação forte, e essa pessoa acredita na possibilidade de vocês terem essa harmonia, de vocês terem uma estabilidade, um equilíbrio. Essa pessoa vai agir com calma, tá, gente? Com calma, para tentar renovar as coisas entre vocês. Esse encerramento, esse término, esse afastamento, realmente não fez bem esse ser humano. se você acha que você está mal é porque você não sabe como essa pessoa está. Está muito pior que você, entendeu? O que eu posso te falar também, essa pessoa vai tentar criar possibilidade, tá, para tentar resolver essa questão. Não vai desistir tão fácil de você. Muitos de vocês acham que esse ser humano não liga, não está nem aí. Está sim, gente. Se a pessoa gosta de você, sim, te deseja, sim, e não está nada bem com essa situação também. Por isso, eu posso garantir para você que haverá uma comunicação, haverá uma conversa entre vocês. Essa pessoa já pensa em ter essa conversa e numa oportunidade propícia, essa pessoa vai ter essa aproximação, vai te dar um sinal para poder sim ter essa conversa com você. Aqui eu posso garantir, tá, que esse ser humano hoje tem um arrependimento muito grande e te vigia procurando saber se você está com alguém ou não. há um arrependimento forte e a mãe Oxum traz essa mensagem para você. Aqui é falado também que você ainda vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha, se você vai perdoar esse ser humano ou não, se você vai aceitar ele ou ela ou não, tá, você que vai dar a última carga. Por mais que esteja doendo em você algum tipo de trauma, algum tipo de coisa, sofrimento de... Muita gente aqui não gosta de viver só, né, gente? Solidão machuca, é o que está dizendo aqui. Mas você vai ter a oportunidade ainda de decidir se você quer essa pessoinha na sua vida ou não, tá? Essa foi a mensagem para quem escolheu a opção número 2. Você pensa nessa pessoa e essa pessoa não para de pensar em você. Só que hoje essa pessoa reconhece que realmente te fez sofrer, tá? Esse ser humano hoje aqui está sofrendo por uma coisa que te fez. Se você acredita na mãe Oxum, coloque nos comentários. Mãe Oxum, eu aceito a justiça da minha vida, eu aceito o equilíbrio emocional, eu aceito o amor. Converse com a mãe Oxum, coloque nos comentários e espera. Espero que o milagre aconteça. Eu tenho certeza que a mãe Oxum não vai te abandonar jamais. Qual o recado do coração para essa situação aqui? Do número 2, né? Da mãe Oxum. Vamos ver? Oraieie, minha mãe Oxum. Oraieie. Vamos ver aqui o que que a mãe Oxum vai trazer para vocês de mensagem. Traição. Foi como eu falei, essa pessoa tem um arrependimento. Muitos de vocês foram traídos por essa pessoa ou traída. Tá? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Como eu falei para você, aqui tem espiritualidade. Não é simplesmente você ler as cartas. Eu deixo os meus guias faralhos, eu deixo os meus guias trazerem mensagem para você. E agora minha mãe, a poderosa mãe Yansan, e para reoiar. Salve, mãe Yansan. Quem ama a mãe Yansan, coloque nos comentários. Coloque rosa vermelha para a mãe Yansan. Para a mãe Yansan trazer para você prosperidade, amor e felicidade. Eu recebo. Eu, Igor Silva, recebo tudo que a mãe Yansan traz para mim. Eu permito que a mãe Yansan mude a minha vida. Todos os dias eu permito que os guias mudem a minha vida. Em especial minha mãe Yansan. Bom, pessoal, se não combinou com a sua realidade, opção número 2, assista os outros montinhos para outras situações também. ou participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeos. Somos do canal Enigma do Oriente, o seu canal de oráculos, de tarô e de baralho cigano. É! Gostaram? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Oraiee, minha mãe Yansan. Opção número 3 é para você que estava conhecendo alguém ou você que já conhece alguém e quer saber alguma coisa dessa pessoa aí. Você quer saber como essa pessoinha está em relação a você. Faz o seguinte, mentaliza essa pessoa aí. Mentaliza que eu te conto e você não conta para ninguém. Salve, minha mãe Yansan. Pensa nesse ser humano aí. Você já deixou seu like? Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu, Exu? Aperta esse botão aí, rapaz. Oxi! Aperta esse botão, se inscreve, compartilha esse vídeo. Deixe nos comentários se você quer que tenha live. vai lá no canal da Bruxa. Bruxa, faz uma live com o canal Enigma do Oriente. A Bruxa é minha amiga pessoal, tá pessoal? Você vai lá, vai falar isso. Eu vou escolher no comentário lá do canal da Bruxa uma pessoa para dar cinco respostas, tá bom? Vai lá, meu nome é fulana, eu gostaria de ver uma live sua junto com o canal Enigma do Oriente. Pronto, eu vou escolher um comentário lá, tá? Um dia depois desse vídeo aqui e vou dar cinco respostas, tá bom? Iniciamos aqui com a Carta Cavaleiro de Copas. O que que a Carta Cavaleiro de Copas quer dizer nessa situação? Essa pessoa que você pensou vai se ofertar o amor, vai demonstrar desejos, vai trazer uma notícia importante para você. E esse ser humano, a minha mãe essa fala que vai tentar te seduzir. Vou falar que nem um amigo meu, vai vir na seduzência. Essa pessoa aqui vai tentar assim demonstrar para você um certo interesse, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa já tem até uma certa paixão por você. Atração física, desejo. E para você que está conhecendo alguém, essa pessoa vai trazer uma certa novidade na sua vida, uma mudança muito legal, tá? E algo imprevisto vai acontecer aonde vai fazer com que essa pessoa eita, garroim. Algo imprevisto vai acontecer que vai fazer com que essa pessoa se declare para você de uma certa forma, tá? Não é falar que te amo, pelo menos para a maioria, não. Ela vai se declarar, vai falar que está gostando de você, alguma coisa assim, vai falar. É uma pessoa sedutora, uma pessoa um pouco romântica, tá? E essa pessoa sim, tá? Você já está conseguindo um lugarzinho no coração dessa pessoa. Igor, mas essa pessoa está afastada de mim. Sim, mas essa pessoa já tem um algo, algo que faz ela ou ele pensar em você, tá? Mas essa pessoa vai sim demonstrar por você o interesse. Eu não erro, preste atenção no que eu estou falando. não vai. Essa pessoa só tem um bloqueio para relacionamento. É um ser humano que não gosta de demonstrar sentimentos, tá? E é uma pessoa que age com muita cautela. Mas pode ter certeza que esse ser humano vai tomar uma atitude às cegas. Do nada, essa pessoa vai tomar uma atitude e vai demonstrar para você o que tanto deseja, o que quer. Para muitos de vocês essa pessoa está começando devagarzinho naquela amizade, aquela amizade colorida, está te dando carinho, está te dando atenção. Essa pessoa vai querer renovar a vida dela ao seu lado. Vem o equilíbrio aí, tá? Já está levando um tempo para algumas pessoas e para algumas pessoas vai levar só mais um tempinho. Mas vai vir uma conversa franca onde vocês vão iniciar alguma coisa, tá? Essa pessoa gosta de você sim, é uma pessoa um pouco misteriosa, parece que está escondendo alguma coisa, mas não está. Ou melhor, o que ele ou ela está escondendo é a vontade de ter algo mais sério com você. Mas essa pessoa vai agir devagar, tá? Eu estou falando. A pessoa não vai, não espere coisa tão rápida porque essa pessoa sempre vai agir com cautela. Mas eu vejo sim que essa pessoa vai se dedicar a ter sim uma oportunidade de um relacionamento com você. Para você que está conhecendo essa pessoa, nunca teve nada sério, entenda, camparecho. Aqui, elimine as dúvidas aí que vai rolar a festa aí, vai acontecer alguma coisa. Apesar de agir assim, como quem não tem interesse, é uma pessoa que é uma pessoa realmente que vive sim a vontade de ter um relacionamento sério, uma pessoa que não é uma pessoa que brinca com os sentimentos, tá? Essa pessoa quando gosta de alguém tem um sentimento verdadeiro. por isso que ele ou ela vai seguir a intuição para poder ter sim essa estabilidade, tá? Essa pessoa é uma pessoa honesta ou honesta, tá? Pode esperar que essa pessoa vai sim demonstrar um certo interesse por você maior. É uma pessoa calada, mas é uma pessoa como eu posso te dizer, uma pessoa que pensa muito antes de fazer, e essa pessoa quando gosta, gosta de verdade. O que é falado aqui é que você vai viver uma boa história com esse ser humano ainda, contanto que você não apressa as coisas, né, Exu? Fique tranquila, fique tranquila que vai chegar o momento. Essa pessoa ela quer viver felicidades e você vai ser a pessoa escolhida. Esse ser humano está acabando com alguma história do passado ou já terminou. O relacionamento do passado aonde ele ou ela virou as costas porque pode ter sido traído ou enganado ou até mesmo essa pessoa preferiu largar a outra, deixar a outra por algum motivo mais forte, tá? O importante aqui é que vocês vão ter um recomeço, vocês vão colher o que você quer ao lado desse ser humano aí, tá? Desde que você tenha paciência, Exu, muita gente aqui quer as coisas de uma hora pra outra e de uma hora pra outra nada acontece. preste bem atenção. Nada de bom pelo menos, né? Tem que ser uma coisa devagar pra você ir estudando a pessoa e essa pessoa estudando você também. Mas de uma certa forma você pode ter certeza do seguinte, gente, essa pessoa pra algumas pode ser um pouco mais velha na idade ou no pensamento, tá? Adapte a sua situação. mas o mais legal é que eu vejo aí que uma virada vai acontecer, vocês vão ter conversas boas aí e dessas conversas vai sair esse relacionamento. A mãe Ansã trabalha com rapidez, tá gente? Por mais que eu fale que demora um pouquinho, se você acredita na mãe Ansã coloque nos comentários aí, mãe Ansã me ajuda, eu confio na senhora, eu permito que a senhora acelere isso aí, eu quero a sua ajuda, coloque nos comentários, pelo menos pra mim a mãe Ansã escuta meus pedidos com muita rapidez. Seja você também mais um e obtenha aí a ajuda da mãe Ansã, coloque nos comentários aí, mãe Ansã, eu permito que a senhora me ajude, eu aceito a sua ajuda, eu desejo a sua ajuda, conversa com os guias que os guias te escutam, pessoal. Epa, rei minha mãe Ansã e a mãe Ansã traga amor, felicidade, prosperidade a todos que estão vendo esse vídeo, todas as pessoas que ajudam o canal, gratidão. Recado do coração pra essa situação aí? Mude de atitude em vez de resultados, é como eu estou falando, para de vibrar falta, deixe de ser negativo ou negativo, acredita na espiritualidade, gente. Mano Ansã, simplesmente sensacional, né? Se não combinou com a sua realidade pra você que está solteiro ou solteira, está conhecendo alguém ou já conhece, escolha a opção número 4 do Pai Ochoce, esse ser maravilhoso também, tá? Coloque no Pai Ochoce aí todos os seus pedidos, o que você quer, o que você deseja. lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve Pai Ochoce! O que, Aro? O que, caboclo? Vamos ver com o Pai Ochoce aí, tá? Mentaliza a pessoa que você quer saber, e vamos ver, lembrando, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo ou já conhece e quer saber alguma coisa desse ser humano. O que que o universo vai falar? O que que o universo vai trazer através do Pai Ochoce? Salve o Escaboclo, salve o Pai Ochoce! Quem for lá no canal da Bruxa e falar, Bruxa, deixar nos comentários, faça um canal, faça uma live com o Igor do Enigma do Oriente. Eu vou ver os comentários, vou escolher uma pessoa, tá? E vou dar cinco perguntas. A Bruxa é minha amiga especial, por isso estou fazendo essa brincadeira aí, para ver quem é que interage com o canal. Opção quatro, Pai Ochoce, mentaliza uma pessoa e tem a sua resposta. Vamos lá, pessoal. Oito de espadas, olha como nós iniciamos. Para você que pensou numa pessoa, essa pessoa está triste, tá? Por isso, de repente, se afastou de você, por isso, deu uma mudadinha, não é nada com você, entendeu? Essa pessoa está passando por alguns obstáculos, aonde ele ou ela precisa dar um tempinho para poder ver o que é melhor, tá? porque essa pessoa está com a mente muito pesada, não sabe o que faz. Não é necessariamente com você a situação. Então, entenda, essa pessoa se afastou um pouco pela mente, tá? Mas logo, logo haverá uma movimentação aonde essa pessoa vai se reaproximar de você, tá? Para reparar algum mal entendido que possa ter ficado. Esse ser humano aqui gosta de você sim, tem um interesse forte em você, tá? Essa pessoa tem muito desejo e na hora certa vai se movimentar para poder vir até você. No momento, essa pessoa está passando por alguma dificuldade, mas não te esqueceu, estava gostando de te conhecer, ou essa pessoa gosta de você, mas está passando por algum problema que você não sabe, por isso, dê uma afastadinha, mas logo vai voltar a ter essa aproximação, tá? Essa pessoa se arrepende de não ter aproveitado uma situação com você antes, ou até mesmo de não ter aproveitado agora uma situação, mas como ela está passando por um certo problema, ela ou ele, tá? Por isso que houve esse afastamento. Três de copas, três de copas, três de copas, nos remédios, o que é? Essa pessoa vai se comunicar com você sim, tá? Logo, logo, vocês vão estar juntinhos, bem gostosos, e vem aí uma comemoração para você, forte com esse ser humano. Para quem sabe que essa pessoa tem alguém, tá? Que é um triângulo amoroso, esse ser humano vai optar, tá? Por você, vai ter que fazer essa escolha, por isso esse afastamento, para alguns casos. Adapte a sua situação, Exu, porque são várias pessoas. Essa pessoa vai fazer uma escolha, e essa escolha vai te beneficiar. Por que, Igor? Logo eu vou ser beneficiado, beneficiada? Exu, porque eu estou falando, quem fala sou eu. Brincadeira. É porque ao lado do Três de Copas tem o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros fala que uma mudança inesperada, tá? Vai trazer uma reviravolta onde você vai ter uma estabilidade, Exu. Não é porque eu quero que seja você, não. É porque essa carta aqui fala de estabilidade, fala que essa pessoa vai demonstrar muita paixão por você, e logo, logo, vocês vão estar juntos, entendeu? Então, pare de segurança emocional, Exu. Escuta, paixão essa aqui, estou falando pra você que você vai se dar bem, escuta o que eu te falo. Logo, logo, você vai se dar bem, as coisas vão rolar, deixa de ser ansioso ou ansiosa, Exu. Preste atenção, saiba esperar. Rede Paus fala o quê? Rede Paus fala que essa pessoa vai tomar coragem pra fazer uma coisa que você está esperando, e logo vai te demonstrar o desejo sexual que tem, e a solidez vai fluir na relação de vocês. Agora tu gostou, né? cambada de Exu. Dez de Paus fala que essa pessoa está carregando o mundo nas costas, como eu falei, está passando por uma coisa desagradável, e você é o refúgio. Então, preste atenção, acredita na espiritualidade, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, Exu. Deixe aí os comentários aí o que você achou dessa tiragem. Vamos ver um recadinho do coração pra você o que o Pai Oxóssi traz nessa situação aí, tá? Ei, já te falei? Se inscreve aí, deixa o seu like. Oxóssi está olhando, hein? Para de história, hein? Vamos lá? Recadinho do coração pra essa situação aí, do meu amigo, da minha amiga aí, ó. Aquele que você pensa ainda não te esqueceu. Eu estou falando pra você, chum. Confia no Igor. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Um beijo. Um beijo.